E quais são ainda os fatores de riscos, mas não modificáveis, que a gente não tem como mudar? A gente já nasceu com ele, a gente não tem como mudar. Então é o histórico familiar ou a herança familiar? Então se a gente tem familiares próximos com alguma dessas doenças, seja ela qual for, derrame, infarte, aneurisma de aorta ou trombose arterial, se a gente tem parente próximo que já tiveram essa doença, a gente tem uma chance maior. Não é que a gente vá ter a doença, mas a gente tem uma chance maior. O sexo, por que o sexo? Porque as mulheres ficam protegidas até mais ou menos a menopausa pelos hormônios. Então até a menopausa, a fase hormonal, as mulheres ficam um pouquinho mais protegidas de desenvolver essas doenças, principalmente o infarto. Então os homens infartam mais do que as mulheres antes da menopausa. Depois da menopausa, isso praticamente se iguala e a mulher e o homem podem infartar ou ter alguma dessas doenças na mesma proporção. Idade avançada. Quanto maior a nossa idade, maior os riscos da gente desenvolver alguma dessas doenças do coração. Raça ou etnia, existem, por exemplo, a raça negra tem uma maior chance de desenvolver pressão alta. Existem algumas doenças que são mais incidentes em determinadas raças. Como que a gente previne então essas doenças? Principalmente agindo nos fatores de risco que são modificáveis. Combate ao tabagismo, não pode fumar. Diminuir pelo menos, mas o ideal é não fumar. Porque mesmo depois que a gente para de fumar, a gente ainda fica um tempo para o pulmãozinho voltar a ser o que era. Às vezes nem volta. Atividade física, praticar algum tipo de atividade física regular é muito importante para a gente prevenir essas doenças. O combate ao estresse, que eu vou falar algumas dicas em relação a combater o estresse do dia a dia. O controle do peso, se a gente é obeso ou está com sobrepeso, a gente precisa agir nisso aí para poder diminuir as chances de desenvolver alguma doença do coração. Se a gente tiver alguma doença crônica, pressão alta, diabetes, colesterol elevado, a gente precisa tratar. Porque quando a gente tem essa doença crônica tratada, as chances também de a gente desenvolver alguma doença do coração são menores. E, obviamente, se alimentar de uma maneira saudável, porque a gente também vai estar prevenindo aí essas doenças. Por que não fumar, né? Porque além de doença do coração, câncer, de bexiga, lábio, pálato, rinho, uma série de malefícios, enfisema pulmonar, bronquite, uma série de doenças que o hábito de fumar traz, cerca de 50% das mortes de indivíduos que fumam poderiam ser evitadas se eles tivessem parado de fumar. Então, é uma coisa séria. Por que a gente precisa também, fazendo parte da prevenção das doenças do coração, combater a obesidade ou o sobrepeso, né? A gente consegue aferir a medida ideal para a gente através de um cálculozinho matemático que a gente chama de IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Qualquer nutricionista ou médico pode depois esclarecer para vocês direitinho isso. A gente gradua isso em, até 25 seria um valor normal, de 25 a 30 seria sobrepeso, a gente não está com a doença obesidade ainda, a gente está com o peso um pouquinho acima do normal. E acima de 30 a gente teria obesidade, a doença obesidade. Porque é a doença obesidade que traz as chances maiores de desenvolver pressão alta, colesterol alto, diabetes. Então, acima de 30 a obesidade, por exemplo, precisa ser combatida por quê? Porque pode desenvolver pressão alta, né? A obesidade também pode desenvolver uma outra doença do coração chamada insuficiência cardíaca. Como ele é um músculo, ele fica enfraquecido pela obesidade ou por outros motivos. E daí começa a causar essa doença chamada insuficiência cardíaca. A obesidade pode também dar ataque cardíaco, pode desenvolver diabetes, né? Porque a gente está bem acima do peso. Então, o pâncreas, que é o órgão que fabrica a insulina para diminuir a diabetes, ele não consegue fabricar tanta insulina por causa do tamanho do paciente, da obesidade. Dislipidemia, que eu falei que é colesterol aumentado ou triglicérides. Então, quando a gente está obeso ou com sobrepeso, a gente tem uma chance maior também de desenvolver colesterol aumentado. Ainda sobre a prevenção, prática de atividade física regular. Então, eu falei sobre o sedentarismo, né? Sedentarismo é a gente não se movimentar, não fazer atividade física. Então, o que é praticar atividade física regularmente? A Organização Mundial da Saúde, ela diz que a gente precisa fazer de quatro a cinco vezes por semana, 30 minutos, de 30 a 40 minutos, algum tipo de atividade física. Não precisa ser a mesma atividade física. Então, você pode nadar um dia, andar de bicicleta o outro dia, caminhar o outro dia, fazer yoga o outro dia, andar na esteira, fazer alongamento. Então, não precisa ser a mesma atividade física, mas precisa ter essa regularidade. Então, por exemplo, eu vou caminhar 30 minutos, de quatro a cinco vezes por semana. Isso a gente vai estar saindo do sedentarismo, né? E diminuindo as chances de desenvolver as doenças do coração. Menos que isso, a gente vai estar ativo, mas não prevenindo essas doenças, tá bom? E por que sair do sedentarismo? Porque o sedentarismo, ele mata pelo menos duas vezes mais do que a obesidade. Então, é importante a gente se movimentar assim. Fora que quando a gente vai ficando mais velho, a gente diminui um pouquinho, diminui a massa muscular. Então, acima de 35, não precisa ser tão velho assim. Acima de 35 anos, a gente já tem diminuição do músculo, do nosso corpo, de uma maneira geral. Se a gente não pratica atividade física, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perder mais essa musculatura, vai ter mais chances de ter, além das doenças do coração, osteoporose, ter queda, dificuldade para caminhar, ficar travado, uma série de doenças que são importantes também. O estresse também é um fator de risco importante. Difícil, né? Fácil falar, difícil controlar o estresse. Todo mundo tem, eu também tenho. O que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar fazer alguma coisa que nos dê prazer. Então, é sair da rotina, quebrar a rotina, procurar alguma coisa que faça com que a gente se distraia, que nos dê prazer, que pelo menos naquele período você esteja dedicando aquele tempo para você, para a sua alma, para o seu corpo. Isso vai estar fazendo bem ao coração. Porque quando a gente está praticando alguma coisa que nos dê prazer, a gente libera na corrente sanguínea algumas substâncias que provocam essa sensação de bem-estar. Algumas substâncias mesmo no corpo que provocam essa sensação boa de bem-estar e isso faz bem para o coração e diminui o estresse. Quando a gente sabe que a gente está estressado, alguns sintomas, né? Quando a gente aumenta o consumo de cigarro, bebida alcoólica, a gente ingere alimentos de uma maneira exagerada ou perde o apetite, a gente tem muito sono ou pouco sono, né? A gente está cansado fácil. Acorda cansado, né? Os pacientes falam para mim, Doutor, acordo cansado, diminuição do libido, né? Diminuição da memória também, às vezes pode ser sinal de estresse, impaciência, irritabilidade, agressividade, ansiedade, medo, perda da concentração, a gente não consegue se concentrar para ver uma novela, para ler um livro, para assistir uma televisão, dificuldade para tomar decisões e realizar tarefas consideradas simples, né? Por exemplo, o seu dia a dia da sua casa, que você fazia antes normalmente. Agora a doutora Patrícia, que é nutricionista do grupo Notre Dame Intermédica, vai dar continuidade sobre alimentação, hábitos saudáveis e depois a gente finaliza com as perguntas, tá bom?